Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de Radier. A gente vai para uma parte mais prática, então a gente vai para a planilha, aquela planilha que você já está acostumado a utilizar. Aqui tem o desenho da altura, largura, o comprimento do nosso Radier. Eu tenho uma espessura do lastro, no caso aqui a gente falou, a gente utilizou lá 7 cm, vamos utilizar também 7, 0,07 cm, que é o que a gente colocou na teoria. Aqui, exemplo, a gente pode pôr R1, como Radier 1 do exemplo, ou aqui de uma casa, do que você estiver realizando. Quantos Radiers a gente tem? No caso aqui vou informar 1, mas se a gente tivesse vários iguais, 10, 15, vários iguais, a gente poderia só utilizar aqui essa unidade, se a gente fosse fazer 15, são 15 Radiers desses, então eu mudo aqui e ele já multiplica depois para me dar o valor correto. A nossa largura L, que é essa largura aqui, vamos colocar 7 m, mas só para exemplo mesmo. A altura nossa, vamos considerar aqui um Radier de 12 cm, então ele é 0,12, 0,12, aqui você tem que colocar em m, então ele é 12 cm. O comprimento C, que está aqui no desenho, seria o comprimento aqui nessa lateral dele, então colocamos 7 aqui, vamos colocar 10, 15, 12 de fundo, vai, vamos colocar 12 em um comprimento de fundo, seria uma casinha aí bem de 7 vezes 12, quantos metros quadrados, mais ou menos? de 84 metros quadrados, está bom, para um exemplo aqui está bom. A profundidade aqui nesse desenho que a gente utilizou, a gente tem 12 aqui, tem o lastro, então a gente tem que escavar 12 com 7,19, vamos colocar aqui 0,30, que a gente colocou aí 30 cm de escavação, só como exemplo para vocês. O que já me deu? O concreto, já deu todo o concreto aqui por essa espessura e esse comprimento, então se a gente pegar isso aqui 7 vezes 0,12 vezes 12, que é tudo que a gente aprendeu até agora na parte de volume de concreto, é a mesma coisa, você multiplicar isso pela altura e pelo comprimento, você acha o volume da peça, vai dar 10,08, que é esse resultado aqui. A gente tem a forma depois, serão essas formas aqui, depois a gente tem a escavação, que ele considera também a escavação, considerando a parte da profundidade, a gente vai ter um reaterro, bota fora da obra e o lastro nosso considerando de 7 cm. E aqui eu posso estipular, como eu tenho 10,08 de concreto, vou colocar 100 kg aqui também por mérito cúbico, só como uma estimativa, vou colocar aqui, não qualquer que 1.800, porque ele gera o resultado já, se eu abrir aqui, lá eu não posso mexer nessas células mais escuras, então a gente colocou aqui no de 10 mm, é claro que isso é só uma estimativa, a gente pode depois separar entre CA50 e CA60, mas é uma forma da gente encontrar e fazer uma estimativa de radier, caso você não tenha um projeto, mas muito difícil, porquanto você tem várias, principalmente se é um projeto grande, várias residências, uma escala muito grande, você com certeza vai ter os projetos, vai ter o projeto de topografia, projeto de tudo, a gente tem que colocar esse serviço, porque nas bases, vou até mostrar um exemplo aqui, prático, estou na TCPO, se você pesquisar por radier, você não encontra, não existe, se você, estou aqui na parte de serviços, a parte de TCPO, e aqui tem todas as etapas, serviços iniciais, infraestrutura, se eu for em fundações superficiais, eu não tenho, eu tenho ovenaria de embasamento, e brocas, mas eu não tenho nada de radier, se eu vim aqui pesquisar, radier, não encontro nada, radiers, nada, então ele não me dá, esse serviço completo, eu tenho que abrir, ele dessa maneira, ok? Qualquer dúvida, me avise, qualquer tipo de questionamento, pode mandar para o suporte, arrobaendinheirodecustos, que a gente está respondendo aí, rapidamente. Espero que você tenha gostado dessa aula, um forte abraço, e até o próximo vídeo.